Uso de acessórios. Tu pode usar acessórios, mas se tu não quiser também, não precisa. Mas muita gente me pergunta, ah Raquel, onde é que tu compra essas coisas? O que tu tá usando? Onde é que eu acho? Então eu vou te mostrar aqui exatamente o que eu uso pra tu conseguir ir atrás também. Então eu vou começar a te mostrar uma coisa de cada vez aqui. Ah Raquel, tem que ser a mesma coisa que tu usa? Não! Eu vou te explicar exatamente o que tu precisa pra tu poder adquirir eles aonde tu quiser. Mas eu vou te mostrar o porquê que eu tô usando cada um deles. Bom, primeiro é o rolinho. Esse rolinho, ele é um rolinho bem grande que cabe todo o meu corpo. Então ele é fininho, ele não escorrega a mão, isso é muito importante. Tem alguns rolinhos que são muito baratos, que é meio de uma loninha assim, meio esquisita, que ele escorrega, tu começa a suar e escorrega. Esse aqui não, ele tem uma viscosidade que tu não escorrega. Por isso que eu uso ele e é melhor pra treinar. Segundo, corda. Essa corda, se tu reparar, ela tem uma pegada aqui ó, bem fininha, pra mão fechar direitinho. E se tu olhar bem, ela é ó, ela é um cabo de aço. Por que isso? Porque dessa forma ela gira rápido. Se tu pegar uma corda que ela é de borracha, ou um elástico, enfim, ela não gira rápido. Tu perde tempo fazendo muita força com o braço. Por isso, eu uso essa corda que a gente chama de speed rope. É uma corda de velocidade. Parte legal dela também é que tu pode ajustar aqui ó, o tamanho dela pra tua altura. Isso é muito legal dela. Então essa é a corda que eu uso, que ela é mais eficaz pros treinos. Tá bom? Os halteres. Esse é um halteres, um dumbbell em inglês, de 7 quilos. Por que que ele tem esse formato hexagonal? Porque muitas vezes tu vai apoiar ele no chão e quando ele tem esse formato, ele não gira. Se tu comprar um halteres redondo, tu não vai te equilibrar nas vezes que precisa apoiar halteres no chão. Por isso esse formato, ele é tão importante. Raquel, qual peso eu devo comprar? Eu sugiro que tu, nessa fase, tu comece comprando um peso de 5 a 7 quilos pra tu iniciar essa nova fase. Na medida que tu vai progredindo, tu pode comprar pesos de 8, 9, 10 quilos. O objetivo é que tu vai evoluindo. O que mais? A bolinha de liberação. Tu já conhece essa bolinha aqui. Tu pode usar ou bolinha de tênis, ou uma bolinha de beisebol, enfim. A gente sempre vai usar ou o rolinho ou essa bolinha, que eu já vou te mostrar o rolinho, às vezes na parte inicial do treino, como aquecimento pra te preparar pra parte principal. E tem o rolinho, ele é viscoso, tem uma viscosidade aqui, né? Tem essas coisinhas aqui. E a parte legal também é que o rolinho liso, ele escorrega. Se tu tá um pouquinho suado, ele escorrega demais. Esse aqui não escorrega. Então é isso que eu tenho usado. Raquel, eu tenho que comprar eles exatamente como tu? Não! Se tu quiser comprar outro rolinho, outro tapetinho, outra corda, outro halteres, não tem problema. Fica à vontade. Eu só tô te mostrando exatamente o que eu uso, o que é mais eficaz e o que vai te ajudar a ter os melhores resultados no treino. Então é isso. Vambora, te preparo pros treinos e vamos lá. Tchau, tchau. Se você quiser ser minha aluna, tem uma comunidade linda com 40 mil alunas lá. Então eu dou todo o suporte pra que tu consiga atingir o teu resultado. Clica aqui em algum lugar e se quiser venha sem maneira. Beijo. Tchau.